A leitura faz a gente viajar, e vou voar nas asas da imaginação, e alimentar o corpo, a mente e o coração. Embarcamos nas asas da imaginação para chegar em uma realidade belíssima mostrada pelas escolas em seus projetos de leitura. Os trabalhos realizados foram a culminância de vitórias que acontecem em sala de aula. Em todos os lugares, existem depoimentos emocionantes das nossas crianças, que conseguiram superar suas dificuldades, e com doses de ânimo e amor, dadas pela família e escola, hoje estão lendo e escrevendo. E numa lição de vida, aprender para depois ensinar, é vou voar nas asas da imaginação. Como são muitos e não caberiam neste capítulo, separamos o depoimento de uma mãe, uma professora, e as nossas crianças lendo lindamente. Confira! Meu nome é Lídia, sou mãe de Clarice. No início do ano eu tive muita dificuldade com Clarice no aprendizado dela, na leitura. Mas com o passazinho do tempo aí, e a ajuda dos professores da escola, ela evoluiu bastante. Ela, a professora Terezinha até, conseguiu detectar que Clarice estava com problemas oculares, problema de visão. Graças a Deus, com a ajuda de Deus e minha, eu consegui fazer os exames necessários. Hoje ela usa óculos. Evoluiu bastante na leitura. Hoje a minha filha está lendo. Vai terminar o ano lendo efetivamente. Graças a Deus. E a pró Mônica e a pró Terezinha. Eu sou a professora Mônica, professora do terceiro ano. Trabalhei com essa turminha desde o ano passado, segundo ano. Eles seguiram com dificuldade em leitura, escrita. Aí continuei com a turma já sabendo as dificuldades que eles enfrentavam. E aí trabalhei muito em leitura, muita escrita, ditado, produções. E fui focando no que eles precisavam mais. E graças a Deus, hoje, a gente foi trabalhando também, falando o nível de cada aluno. E a gente hoje chegou a uma conclusão que a turma está boa, apta para ir para o quarto ano. Graças a Deus, eles estão lendo. E tinha muitos meninos com dificuldades. Mas hoje eu fico feliz, né? Fico muito feliz ao ver, assim, minha turma. O que eles avançaram do começo do ano até agora. Inclusive essa é a mãe de Clarice, que acabou de dar um depoimento, né? Falando de Clarice, que ela é minha aluna. Então, os meninos estão lendo, né? Aprenderam a ler. Graças a Deus, isso é um avanço. E eu estou muito feliz, né? Chegar a essa conclusão. Eu sou Clarice, aluna da Pramônica. A dieta de Jorge. Era uma vez um jacaré chamado Jorge, que morava num zoológico com outros jacarés em tartarugas. Se essa rua fosse minha, se essa rua fosse minha, não teria poluição, não teria barulho demais, nem lixo jogado no chão. Carro soltando fumaça, não passaria por lá, ônibus, moto e caminhão. Barulhento nem pensar, papel de bala e palito. De solverte, a gente jogaria no lixo. Um cesto perto de cada poste seria uma rua limpinha, se essa rua fosse minha. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido, e a rosa desperta lá. Continuaremos trazendo outras histórias emocionantes para você. Série Educação 360. Até semana que vem. Música 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 Música